Emprezado amigo, corretor de seguros, me dirijo a você nesse momento que posso dizer crucial para a luta institucional que temos empreendido ao longo dos anos, no sentido de inserir a categoria profissional dos corretores seguros nos benefícios do Super Simples. Pela quarta vez na história recente, nós temos a oportunidade de sairmos, desta vez, vencedores na luta institucional empreendida em defesa dessa categoria. Um trabalho muito bem articulado na Câmara Federal, no Senado, leva a Presidente da República um novo projeto de inserção da categoria, desta vez num princípio de universalização, onde todas as categorias profissionais estarão inseridas, incluindo nós. Porém, isso não nos basta. Foi criada nesta nova lei uma tabela 6, que se destina aos setores de serviço, dentre eles, supostamente, os corretores de seguros. Mas, como eu disse, o trabalho desenvolvido pelo nosso líder, Presidente da Federação Licenciado, o Deputado Federal Armando Virgílio, conseguiu uma emenda onde destina esta categoria para a tabela 3, a tabela mais benéfica de toda a carga tributária que se possa pretender e é o que nós estamos buscando neste momento. Você tem percebido o movimento de nossas lideranças, o movimento da FENACORP, os seus sindicatos filiados, no sentido de fazer uma verdadeira vigília, para que a Presidente Dilma, desta vez, não nos vete. Então, neste momento, é muito importante que não só as instituições, mas toda a categoria profissional, que você, corretor de seguros, esteja participando da defesa desta luta da defesa desses interesses, enviando e-mails ao Palácio do Planalto, enviando e-mails ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil, como temos feito, interagindo nas redes sociais, enfim, debatendo, pedindo e articulando para que sejamos beneficiados, desta vez, com a compreensão do governo, da necessidade dos benefícios que trariam a inserção desta categoria para a economia brasileira. Eu peço especialmente aos corretores de seguros do Distrito Federal e aos corretores de seguros do Estado de Goiás, que estão mais próximos, para que estejam presentes no dia 7, às 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto, quando a Presidente Dilma sancionará a lei de inserção das diversas categorias no Simples. Obviamente que nós não podemos ainda afirmar, não temos a certeza, se a categoria dos corretores estará contemplada na tabela 3, como temos defendido. Mas é exatamente por isso que peço a todos que se mobilizem, para que se façam presentes àqueles que tiverem essa possibilidade, para que defendamos esta possibilidade. Então, não perca este momento. Participe, esteja conosco, esteja engajado. O momento é fundamental para que possamos comemorar esta vitória. E a vitória das instituições, a vitória das lideranças, reverterá, obviamente, em benefício a sua atividade profissional, a sua empresa, que terá muito melhores condições de trabalho a partir de então. Contamos com você, contamos com a sua presença, contamos com o seu engajamento, a participação e com a sua possibilidade de interagir com todos os políticos que possam, de alguma maneira, enviar mensagens ao Planalto, apoiando esta nossa justa reivindicação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho